Se você pega aqui ou não, por quê? Onde você sai de uma coisa? Vai tentar lá Vem aqui, vem aqui Vem aqui na perrada, porra Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vai lá Vem aqui, vai lá Vem aqui, vai lá Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Amém. 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 Ah! Hahaha Ah! 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 Oh! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.